Pronto! Bom dia, senhor. Estou aqui na minha entrada. Português, residente no Brasil. Mais propriamente, em Fortaleza, no bairro de Senhora da Flávia. Venho por este meio assim. Convém o internado. E a culpa foi vossa. A culpa foi vossa. A culpa foi vossa. Estou no hospital. Com ataque. Caio do Vasco. Eu necessito do meu dinheiro. Vos tenho pedido a ver o dinheiro desta parte. E o Senhor sempre exigente. Não consigo do meu dinheiro. Eu consigo de comer, de comer, de fazer a minha vida. Por favor, perdi o meu cachorrinho pelo vossa culpa. Porque não tenho dinheiro para comer. Por favor. Moro no bairro de Fátima. Como vos dizia. Com o número 60.040.420. Por favor. Mandem-me o meu dinheiro. Mandem-me o meu cartão. Mandem-me o meu cartão. Mandem-me o meu cartão. Marcos 1445. Barro de Fatima. Contas 40 4 여neys. Sexta mil 40 420. Por favor, vejam onde ごixo estou. Vejam onde estou. A gente tem o dinheiro que é só. A gente tem o dinheiro que tem o dinheiro que é muito bom. Se ele não tem o dinheiro que é muito bom. Vimos a parede, irmão. Muito bem. Vejo mano em meu dinheiro. Vejo mano em meu dinheiro. Vejo dinheiro. Quando chega lá no bapu borti, vejo perto dele. Vejo dinheiro. Vejo dinheiro.